Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no Flamengo da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora, de hoje, é uma OCP. É uma OCP de expansão. Eu tava publicando, upando o vídeo da Planeta da Indiferença e eu comecei a pensar em várias coisas que eu não tinha pensado no vídeo. E não que eu vá falar do mesmo tema, na verdade não é o mesmo tema, porque eu fui fazer a descrição da OCP são umas releituras estranhas que eu faço no vídeo original. Acaba expandindo um pouco ali, fazendo um compilado, um zipado de informações que às vezes se dialoga com o vídeo e às vezes não dialoga nada. Dessa vez do vídeo da Planeta da Indiferença não dialogou em uma vírgula sequer. Na verdade, eu comecei a falar de outra coisa na descrição e foi embora. Mas como eu não gosto de fazer descrição muito longa, então ficou um negócio meio limitado. Então, pensar aqui em alto, né, não fazer uma outra OCP, pensando no alto e falando desse tema, que é a Fronteira da Realidade. Na verdade, a Real Realidade ou a Realidade Real também pode ser dito assim, mas eu gosto do termo Fronteira da Realidade. Quando eu tava fazendo o vídeo da Indiferença, eu tava tentando debater sobre a nossa limitação de captação de informação, nossa limitação de computação de informação e para além disso, a nossa limitação de angulação de informação. Porque a gente geralmente tem uma perspectiva, digamos que você esteja em um círculo e a gente sempre observa um ângulo. É como se fosse um raio do ponto até a borda do círculo. E a gente ignora 359 graus e observa apenas um. Quando a gente falar, eu enxergo vários ângulos, quer dizer que você talvez enxergue um ângulo a mais, ou talvez o ângulo que você desenxergar é um ângulo dentre outros 359. Que você junta ângulos, você pode fundi-los e a partir da fusão eles se tornam ângulos mais densos. Mas mesmo eles sendo densos, eles ainda são um ângulo. Por que eles são ângulos? Porque eles afirmam alguma coisa. Eles podem ser o melhor tessitura, o melhor tecido do universo. Eles ainda são diretivos, limitados e angulares. E reais, entre aspas. Mas enfim, a fronteira da realidade. A fronteira da realidade. As fronteiras, talvez. Quando a gente pensa no ponto central, que é o quanto a gente capta da verdade. E a verdade, logicamente, é uma abstração, uma materialização moral, intelectual, antropocêntrica. Mas a gente pode interpretá-la como intensidade de vida, ou intensidade existencial. A intensidade existencial é equivalente à informação, que é equivalente à própria sensorialidade. E a gente é o tempo inteiro circundado e intensificado junto à existência, que nos define a fronteira do indivíduo. E essa fronteira do indivíduo é a fronteira que possibilita o anacronismo da realidade sobre a fronteira da realidade, sendo um indivíduo aquele que está na realidade. Se o indivíduo não estiver na realidade, qual a fronteira da realidade? Está fora da realidade. Se a realidade não estiver no indivíduo, qual a natureza da realidade? A realidade tem que estar no indivíduo. E qual a forma da realidade? Você pode descrevê-la, você pode chegar a apontar o dedo, parede, chão, eu, pele, célula, dando um nome para as coisas. Elétron, próton, energia. Você pode. Essa é a fronteira? É anacrônico. É arbitrário. Mas pode ser. Se você acredita, é. Se você justifica, é. Se você descreve e afirma, é. Mas também não é. Entendeu? Porque para ser, é angular. E novamente, para ser, não pode não ser. Mas ao mesmo tempo que ela é, outra pessoa pode ter um outro ponto de vista? Sim. Pode ser contrário? Pode. Pode ser igual ou equivalente? Pode também. Pode contradizer as leis da física? Sim e não. Sim no sentido de que ela pode, mas ela não vai ser aceita. Não no sentido de que o que é a lei da física? Se não um ângulo. É uma questão. Logicamente, todo mundo tem uma resposta. E você acredita na sua resposta e você defende a sua resposta. Tudo bem. Não pode ser. Pode ser que esteja certo. Tanto faz. E se estiver errado? Tanto faz também. Então, a fronteira da realidade, ela dá pano para a manga. Ela, tipo, ela oferece para você com uma mão e tira com a outra. Ou ela oferece com as duas mãos e tudo que ela oferecer é vazio. É inefável. Inefável no sentido de impronunciável. É indescritível. É... Porque é tudo. Ela oferece o todo para você. O universo como um todo. A indiferença, ela tem um grau de computação. Como é que você vai computar a totalidade das coisas? Você não computa. E se você pensa... Ah, mas eu vou computar a totalidade na parte. Então, você computa a totalidade na parte. A parte é o todo? O todo é a parte? Tudo bem. Então, quer dizer que se você fala que a parte é equivalente ao todo, você pode dizer que uma cadeira se chama universo. Você pode dizer que uma cadeira se chama planeta. Você pode dizer que um átomo se chama universo, que um átomo se chama planeta. Você pode dizer que um indivíduo se chama universo, que um indivíduo se chama planeta. E qual a verdade? A verdade está no indivíduo ou a verdade está na soma dos indivíduos, na sedimentação das verdades? A verdade está na sedimentação da cultura humana. Você pode dizer que está. E ninguém vai comprovar o contrário, nem provar que é certo. Contrário no sentido de tentar refutar. E afirmar também não adianta nada. Sim, tipo... Vai. Afirma. Pode afirmar. Ninguém liga. No sentido de não ter ninguém para ligar, a não ser você. Que você dá importância para o negócio. Então, a fronteira da realidade... Esse vídeo está bizarro. A fronteira da realidade é a afirmação que existe uma fronteira e que a realidade é real. Aí você pensa... Ah, mas eu tenho sentidos. Mas eu tenho emoções. Mas eu tenho intelecto. Mas eu tenho moral. Mas eu tenho mecanismos orgânicos. Mas eu tenho vida. Mas eu tenho isso aqui. Mas eu tenho aquela ali. Mas eu sou isso. Mas eu sou aquilo. Tá bom. E você é indiferente. Voltando ao vídeo anterior. Ao que você não é. Ou você é indiferente ao erro. Você é indiferente ao questionamento. Você é indiferente à possibilidade de nulidade. Você é indiferente à possibilidade de que exista outra resposta equivalente. Ou que exista uma resposta que você desconhece. Ou que exista... Ou que isso seja a sua fantasia da sua cabeça. Ou que isso seja uma ilusão. Ou que seja um holograma. Ou que enfim... Tempo, espaço. Já são conceitos filosóficos meio físicos. Questionáveis. Aquele esquema de multiversos. Nenhuma coisa. Física quântica. Tanto faz. Física quântica. Não física quântica. Regras da física. Entendimentos de controle de causalidade. Ou de percepção consciente de efeitos. De efeitos não. De eventos. Onde você tem cadeias de relações. E essas cadeias tem implicações. Implicações que propagam energia. E energia que é a propagação de causas e efeitos. E transformações no meio. Pode ser. Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que sim. Pode ser que as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que as 20 coisas ao mesmo tempo. Pode ser que nenhuma das 20. Mas quem são as 20? A plenitude é a indiferença. Porque como eu falei. Um ser humano só pode captar a realidade segundo um grau. E aí volta de novo. Um ângulo. E todo ângulo é a ignorância dos outros 359, se é que tem só 359, graus ou ângulos do círculo. Então todo ponto de vista é um ponto de vista que se depara com a insanidade da sua própria posição. E a sua insanidade posicionada é em parte solvida entre a totalidade e em parte materializada pela totalidade. ao mesmo tempo. Pode ser. Pode ser. Ah, isso aí é onda e ponto. É partícula e onda ao mesmo tempo. Pode ser. Estamos falando aqui de física de novo? Estamos. Tudo para dizer que a fronteira da realidade é tanto imaginativa. E a imaginação não difere do intelecto. E a imaginação não difere da crença. E a imaginação não difere da impotência, da efemeridade, da futilidade e do vazio. Aí você pensa, ah, mas eu nasci e eu aprendi a ler, eu aprendi linguagem, eu aprendi cultura, eu aprendi um monte de conteúdo. Eu tenho nome, eu tenho uma espécie, eu estou num planeta, eu vivo por tanto tempo, eu vou viver para tal lugar, eu estou em tal lugar. Então tá. Eu também faço isso. Todo mundo faz isso. Assim, é tipo, faz parte e tem hierarquia, é claro. Tanto entre a gente, quanto no sentido de semelhantes, quanto fora da gente, no sentido de, sei lá, de poder natural, bruto mesmo. Você é mais fraco que um raio, mas você é mais orgânico que um raio. Você é mais fraco que um maremoto, ou que um, sei lá, que um raio ultravioleta, ou que uma bala, ou que o câncer. Mas você suplanta tudo isso com a sua vida ativa, presente, constante, que respira e que teoricamente existe. E que quando não existe mais, ela volta a ser o que ela não era, ou o que ela já foi, ou que sei lá o que ela é. Que ela se torna indescritível. E incognicível. Inomeável. Inefável. A palavra serve também. Então, a fronteira da realidade é realmente esse jogo de palavras que a gente usa aqui como tentando descrever o sentido do negócio. Tentando descrever a direita, a esquerda, acima e embaixo. Tentando descrever o começo, o fim e o meio. Invertindo. Começo, meio e fim. Tentando descrever a materialidade. Tentando descrever o propósito, o significado, com certeza. A densidade da relação. A densidade da vida em si. E tudo isso é um ângulo. Tudo se resume a um ângulo. E esse ângulo tem que, para ser um ângulo, ignorar a escuridão. Quando você enxerga alguma coisa, você deixou de enxergar alguma coisa. É um paradoxo. Mas é, se você enxergar uma verdade, você enxerga que ela não é mais o que ela poderia ser. E uma coisa, quando ela ganha uma forma, ela deixa de ter a potência de não ser aquilo. Se você enxerga um lápis, uma caneta, um plástico, uma coisa com nome e uma coisa com forma, ela começa a ser aquilo e deixa de ser aquilo que ela poderia ser. E se você não dá nome nenhum, e não pronuncia, e simplesmente a coisa está ali, e você não consegue nomeá-la, formalizá-la, você é indiferente a ela. Como você é indiferente, por exemplo, à cor infravermelho, que você não enxerga, ou aos sons que você não escuta. Como você é indiferente à vida, que não está ao seu lado. Como você é indiferente à vida que está para além da sua morte. Então, do mesmo modo que o seu sentido sensorial, o seu sentido orgânico de vida, orgânico de conhecimento e de consciência, só apreende um instante que não dura nada, porque o tempo é efêmero, um instante de nada que evapora, essa apreensão é tudo que você tem, e essa apreensão é a ignorância plena. Porque a partir do momento que você aprende, você está aprendendo uma coisa que não é, e que pode não ser, e que nunca foi, e que a partir do momento que ela se transforma no que você acha que ela é, ela vai ser. E você falar, isso aqui é isso aqui, e ela vai ser. Entendeu? E o modo como você falar, isso aqui tem energia, isso aqui se organiza de tal modo, isso aqui é força, isso aqui é força em propagação, ou sei lá, isso aqui perde energia por cinética, isso aqui não é cinética, isso aqui é, sei lá, calorífico, que é energia de, não sei, eu não sei, um monte de conceito físico que eu não domino mais, porque eu esqueci tudo, era só dominar essas coisas no cursinho. E talvez eu estude um pouco para dominar de novo, depois esqueça de novo. Enfim, o seu passado é uma junção de aleatoriedades que dão no seu presente, e o seu futuro é uma junção de aleatoriedades que dão no seu presente, e o seu presente é uma junção de aleatoriedades que dizem que existe passado, presente e futuro. E é uma forma, e é uma estrutura, e é uma fronteira de realidade. E é um ângulo e um grau dentro de um círculo de 359 graus que você ignora. Ou, se você for mais chato ainda, a cada novo passo que você dá no grau que você desenvolveu, você é cercado por outros 360. A cada novo que você dá, você é cercado por novos 360. Então, a cada instante que você respira, fala, se move, você é cercado por um novo universo. E esse novo universo é cercado pelo infinito de universos. E toda vez que você se propaga, o infinito se expande ao infinito. Quando ele se expande ao infinito, você morre. Porque a transformação é morte. E a vida é transformação. E não existe nada que seja parado, ou talvez exista tudo parado, porque estar parado, estar em movimento, quando você está num ponto de referência nulo, é a mesma coisa. Por um ponto de referência que não é nulo, o movimento existe. Se ele for nulo, não existe. E eu não tenho certeza do que eu estou falando aqui. Eu estou falando porque eu estou teorizando. Posso estar equivocado de acordo com o senso comum do conhecimento dos intelectuais. Mas tudo aquilo que não se move, o outro não se move para ele. Entendeu? O nulo é não se mover. Se a coisa está plenamente parada, ela não capta o movimento do outro. Então, isso prova que o movimento existe? Não sei. Porque se tudo está parado, é a mesma coisa que se estivesse se movendo. Se absolutamente tudo está parado, não importa se está se movendo ou não, porque os opostos são equivalentes. Os opostos têm a mesma identidade. E volta para a partícula ou onda de novo. E volta para a teoria da fronteira da realidade, se ela é ou não, a delimitação arbitrária e também de anacronismo sobre a real identidade do não identitário, sobre a real identidade daquilo que não pode ter uma definição. E toda definição pode ser isso. Uma ausência. E só pode se manifestar porque é uma ausência. Pode ser também. Bem, Essa conversa está bem difícil. Para mim também. Não é só para vocês, que talvez tenham ouvido isso. Essas elaborações bizarras. Mas essa aqui é a fronteira da realidade. A fronteira da realidade é o horizonte do infinito. E o horizonte do infinito é o que você não pode enxergar jamais. Porque se você enxergar, você criou o infinito. E o infinito não pode ser criado. Porque ele só pode ser infinito se ele nunca existir. O que faz um certo sentido até. Mas, enfim. Pensando de maneira... Você pode pensar, Ah, isso é um jogo de palavras. É um jogo de retórica. Talvez. Você pode também pensar, Ah, isso é só abobrinha. Talvez. Ou você pode pensar E tentar pensar Junto às regras Das não regras Ou nesse tabuleiro estranho Que eu estou desenvolvendo aqui O quanto a gente vai cair Num abismo De fé E também um abismo de De busca mesmo Um abismo de desespero Dizetsubou Pra conseguir alcançar A realidade E quando a gente alcança a realidade A gente define a fronteira da realidade E a indiferença É necessária Pra que exista a realidade Porque se você não for indiferente A realidade evapora Se você não for indiferente Se esse mecanismo Não estiver junto a você Como propriedade Como característica Como fundamento A sua verdade é uma mentira A sua verdade só é verdadeira Se você for Puramente indiferente Ao questionamento Dela E ao controle Dela Ao não controle no caso Ao questionamento Ao não controle Se você for indiferente Essas coisas Você consegue Se tornar real Você vai se tornar real Por Um momento Eterno Enquanto dure Um momento eterno Enquanto dure E volta pra poesia Bem Era essa a CP Essa ideia de Falar coisas aleatórias Porque Bem Eu gosto de falar coisas aleatórias E é isso aí Até mais pessoal Até uma próxima CP Falando de temas difíceis Que Deu vontade na telha De fazer Deu vontade na telha Deu vontade e fiz E é isso aí Falou-se